A luta contra o tráfico continua na Vila Tibério. O canil da Guarda Civil de Ribeirão deteve dois adolescentes de 15 anos com drogas ontem à tarde na Praça Schmidt, Zona Oeste. Um dos meninos foi detido pela quarta vez no mesmo local. Com o apoio do cão índio, foram encontradas várias porções de cocaína, crack e dinheiro. Os menores foram liberados.